Tem quatro processos, 48.500, 553, 2008 e 13. Resultado da audiência pública nº 3 de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais, referência à revisão da regulamentação da contratação de energia de reserva, de que trata o decreto 6.353 de 2008. O diretor relator, Dr. Reive Barros, informa o que há pedido de sustentação oral. Por meio da lei nº 10.848, 2004, foi estabelecida a contratação de reserva de capacidade de geração. A regulamentação dessa modalidade de contratação se deu por meio do decreto nº 6.353, 2008. Em 17 de fevereiro de 2014, a SEM, através da nota técnica 11 de 2014, apresentou proposta de alteração da resolução normativa nº 337-2008, com vistas a aprimorar a gestão da conta de energia de reserva, CONER, no que se refere à manutenção do volume de recursos financeiros da conta, que excede o necessário pagamento aos agentes vendedores de energia de reserva, no mês de referência e à construção do fundo de garantia. Em 18 de fevereiro de 2014, a diretoria decidiu, pela abertura da audiência pública documental, no período de 19 de fevereiro de 2014, a 5 de março de 2014, para obter subsídios para aprimoramento proposto pela resolução 337-2008. Em 14 de março de 2014, a SEM apresentou a análise das contribuições recebidas. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Donato da Silva Filho, representante da EDP Energias do Brasil, SEM. Senhores, muito bom dia. A gente só gostaria, nessa questão da energia de reserva, só reforçar os pontos que a gente já colocou na contribuição da audiência pública. Acho que o primeiro aspecto, a gente entende que essa proposta colocada em audiência pública, ela é meritória, a gente entende que ela é oportuna, dado o déficit tarifário vivido hoje pelas distribuidoras, as distribuidoras têm praticamente 80% da conta, não faz muito sentido um agente que tem altos pagamentos na CCE, ao mesmo tempo, ter um saldo acumulado a seu favor, numa conta sem a devida movimentação, e ter que fazer os pagamentos que são elevados. A gente entende que a proposta é muito razoável, no sentido que ela estabelece uma boa correlação entre causa e efeito, porque, no fundo, o déficit tarifário das distribuidoras, uma das causas dele é justamente o PLD elevado, que faz com que os custos dos contratos por disponibilidade sejam altos, então você tem que fazer um pagamento muito elevado para as térmicas. E, ao mesmo tempo, esse mesmo PLD elevado, ele gera o superávit na conta. Então, os dois eventos têm uma correlação negativa. O que gera custo, gera receita. Do outro lado, faz todo sentido usar, fazer esse encontro de contas. É uma proposta também que a gente entende justa, porque somente recebem os recursos aqueles consumidores que estão adimplentes, ou seja, dão um bom incentivo para a manutenção adequada dos pagamentos com o encargo de energia de reserva. E a gente entende também que a proposta foi muito ágil, inclusive, ao propor que, enquanto as regras não estejam todas definidas, os sistemas adaptados, que os cálculos sejam processados e realizados através do mecanismo auxiliar. O que a gente colocou de contribuição que poderia ser aprimorado, são dois pontos simples. O primeiro deles é a questão do fundo de garantia da conta da energia de reserva. O que está em audiência pública prevê que o fundo de garantia seja equivalente à receita de um mês para os pagamentos dos geradores na conta. A gente entende que um mês daria cobertura para um evento em que todos os consumidores não pagariam as suas cotas da CCE. E, além disso, aquelas receitas que são somadas, a receita no curto prazo, as receitas de ressarcimento, e todas as penalidades sejam nulas. Ou seja, é muita coisa ruim ao mesmo tempo que tem que acontecer para que esse saldo seja realmente necessário. E também, quando normalmente não há receita de curto prazo, ou a receita de curto prazo é baixa, é porque justamente o PLD é baixo. E quando o PLD é baixo, a inadimplência é baixa. Então, tem um conjunto aqui de fatores que fazem com que ter 100% do valor de um mês no fundo de garantia seja algo extremamente conservador. E a gente propôs que esse saldo remanescente para cobrir os déficits, inclusive, se for olhar os valores históricos, seja de 20% e não de 100%. E o segundo ponto é a questão de quando que o saldo é restituído. Na proposta que está em audiência pública, está como um mês subsequente, e o que a gente coloca é que poderia ser o próprio mês. Uma vez que a contabilização da Coner é feita de forma apartada do restante da liquidação, já se saberia qual é o superávit, e esse superávit poderia ser repassado diretamente aos cotistas da conta no próprio mês. Então, são essas duas contribuições, e a gente reforça aqui o momento oportuno e o mérito da proposta. Muito obrigado. Procuradoria. Nesse caso, não houve parecer da Procuradoria, e analisada a questão sobre o ângulo estrito da legalidade, não da conveniência e oportunidade, a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. A questão é que o Fred me falou sobre uma contribuição da CCE, sobre um modo de operacionalizar esse excedente que vai ser analisado oportunamente pela Procuradoria. Foram recebidas 12 contribuições de quatro instituições. Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Indústria de Energia Elétrica e Consumidor Livre, Abrace, Associação Brasileira de Comercializadores de Energia, Abracel, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, EDP Energia do Brasil. A tabela a seguir sintetiza as contribuições recebidas. Vale destacar que não foram enviadas contribuições contrárias à essência da proposta da ANEL. Todas as contribuições foram semelhantes à apresentada pelo presidente da EDP, quer dizer, a meritória a iniciativa de fazer a utilização desse recurso da Conta do Coné. Na tabela 1, apresentamos uma síntese e nessa síntese foram as contribuições da Abracel, uma e da EDP, uma, foram totalmente aceitas, parcialmente aceita, três contribuições da CCE, não aceita, duas contribuições da EDP, uma da Abrace e quatro da CCE. Total de contribuições, 18, sendo totalmente aceita, duas contribuições. E aí vamos analisar uma por uma das contribuições. A EDP também propôs revogar o artigo 19º da Resolução 337, barra 2008, que previa a destinação do saldo remanescente da Coné para redução do ESCS ao fim do ISEF. A contribuição foi aceita, dado que, a partir dessa alteração, os excedentes financeiros serão restituídos. Outra contribuição aceita foi apresentada pela Abracel, no sentido de elogiar a proposta realizada e para que a CCE informe os custos administrativos incorridos no processo. Com relação ao Fundo de Garantia, duas das contribuições recebidas, uma da Abrace e outra da EDP, foram no sentido de redução do percentual de 100%, constante no parágrafo primeiro do artigo 8º da Resolução 337, barra 2008, relativo ao Fundo de Garantia. Entretanto, assim, não acatou as contribuições, mantendo o entendimento apresentado na nota técnica 011, 2014, segundo a qual, tal redução pode aumentar o risco da eventualidade de a Coné não dispor do volume de recurso necessário para o pagamento dos geradores. Portanto, não parece razoável restituir aos agentes elegíveis os excedentes financeiros da conta, ao mesmo tempo reduzir o percentual do Fundo de Garantia, o que aumentaria consideravelmente o risco de cobertura parcial da inadimplência no recolhimento do encargo de energia de reserva. Como o nome já está dizendo, é Fundo de Garantia, então, quanto mais garantia a gente tiver, principalmente nesse processo que está sendo modificado, será melhor. Essa também é a nossa opinião. Lançamento a crédito da mesma contabilização de sua apuração. Sobre esse assunto, foram recebidas contribuições da CCE e da EDP. A atual sistemática de liquidação consiste em observar a geração física no mês M, efetuar a contabilização no mês M mais 1, lançar os valores obtidos na contabilização na Coné no mês M mais 2, realizar a apuração da energia reserva para observação dos excedentes financeiros no mês M mais 3, com a efetiva percepção dos efetivos financeiros no mês M mais 4. Foi aventada a possibilidade de antecipação dos efeitos financeiros para o mês M mais 2, ao ser realizado a apuração da energia de reserva para observação dos excedentes financeiros, juntamente com a contabilização dessa energia antes do envio de recursos contabilizados para a Coné. Em sua análise, assim, embora reconhecendo como louvável a sugestão de antecipação dos recebíveis, lembra que o artigo 5º do Decreto 6.353, barra 2008, explicita que a conta deve receber o ER, os valores pagos a título de penalidades, os valores relativos a inadimplências, e os valores da energia de reserva liquidados no mercado de curto prazo. Ou seja, o decreto vincula que os montantes financeiros referentes às contabilizações da energia de reserva devem ser sempre incorporados à Coné, entendendo se é necessário manter a sistemática atual da Coné. Essa foi a contribuição da CCR. Entretanto, tendo em vista a dúvida jurídica surgida, a SEM tomou a iniciativa de encaminhar a uma consulta à Procuradoria Geral, solicitando parecer sobre o tema. Caso a PGE opine pela legalidade da proposta da CCR de efetuar a destinação de recursos aos usuários de energia de reserva e na própria liquidação do MCP, tal solução regulatória será implementada, veja que se configura como uma forma que confere maior eficiência, do ponto de vista financeiro, agilizando a restituição do recurso aos agentes. Com relação às demais contribuições, as seis restantes, todas apresentadas pela CCR, foram sugestões de melhoria na redação, diminuto de resolução. Três delas foram acolhidas parcialmente na proposta final e as outras três não foram aceitas, conforme o justificativo apresentado no relatório de análise de contribuições em anexo. Com relação à tributação da energia de reserva, fora do âmbito da audiência pública, a Receita Federal, em resposta à consulta administrativa nº 164, entendeu, pelo cabimento da tributação dos valores depositados na CONER, em contrariedade ao entendimento da ANEL e da CCR. Diante de tal cenário, a CCR interpôs recurso especial perante a Receita Federal, no sentido de revisão da solução de consulta com a não tributação dos valores constantes da CONER. O assunto está sendo acompanhado pela ANEL, no âmbito do processo nº 48.500.005789-2013-11, tendo em vista que a discussão ainda não está concluída, observa-se que a inexistência que existe e a possibilidade de haver futuramente a revisão dos custos incorridos pela CCR na gestão da CONER, de modo a permitir a cobrança maior da ER, com vista a promover o recolhimento dos tributos eventualmente devidos. Com relação ao dispositivo, diante do exposto do que consta o processo, voto, primeiro, alterar a resolução normativa 337-2008, conforme o minuto anexo, e, segundo, determinar a CCR a implementação provisória da restituição por meio do mecanismo auxiliar de cálculo, até que seja por ela apresentada a proposta de formulação algébrica de alteração nas regras e do procedimento de comercialização eventualmente impactado pela alteração normativa. Com relação a esse item 16, eu vou colocar ele lá em cima, porque o dispositivo ficaria objetivamente somente essa primeira, o parágrafo 15, quer dizer, isso aí eu vou remanejar isso aí, mas, com relação a sorte, eu vou ler. Caso a PGE opine em sentido favorável à aceitação da proposta da CCR de efetuar a restituição aos agentes usuários da energia de reserva dos excedentes financeiros, oriundo da liquidação no mercado de curto prazo, na própria liquidação o assunto pode ser trazido novamente a pauta em reunião de diretoria para fim de deliberar sobre esse específico. Então, isso não será um dispositivo, será lá na frente. O dispositivo está muito bem definido e muito bem objetivado. É o meu voto. Em discussão. Bem, aqui eu tenho, na linha do que foi colocado na sustentação oral, bem, o segundo ponto, eu acho que está bem endereçado aqui, porque, de fato, como opinou a área e o próprio relator, e eu penso da mesma forma, tem realmente mérito. E pelas razões que foram colocadas pelo representante da EDP, quanto antes a gente conseguir capturar esse recurso para dar a destinação que está aqui colocada, eu acho que melhor, faz todo sentido, porque o nível de exposição que a distribuidora está tendo a esse PLD tão alto. E até olhando aqui o decreto, eu, sinceramente, acho que tem, sim, esse espaço. Tem uma interpretação inicial, claro que a Procuradoria vai debruçar sobre o assunto, que eu acho que dá para ter uma interpretação que permita essa alocação, não ter que esperar esse D mais 4 aqui. Eu acho que dá para fazer isso numa primeira percepção, mas acho que é prudente, como foi feito, como é uma questão da interpretação do dispositivo do decreto, consultar a Procuradoria. Eu entendi que se a Procuradoria entender como, na linha do que foi sugerido, e que inicialmente eu também tenho uma visão que eu acho que é possível, aí a gente traria aqui para complementar essa questão no sentido de antecipar como sugerido. Exatamente. Essa é a ideia. Ou seja, implementar a partir de agora, com a votação da diretoria, e ficaria só essa pendência, e com essa pendência a gente complementaria. E a outra questão que a DP colocou, é claro, como disse o Dr. Reiva, a garantia, como o nome sugere, ter essa função, eu diria assim, concordo que quanto mais robusta, melhor, mas na medida certa também, porque como ela é, de alguma forma, bloqueia um recurso importante, se ela puder ser reduzida, eu não diria para 20%, aí eu não sei qualificar, a DP propõe de 100 para 20, não sei se para 20, mas eu também te confesso que fico com a dúvida se precisa manter essa garantia nesse patamar. Então, Reiva, talvez pudéssemos deixar, não obstante decidirmos como você sugere, eu concordo, talvez deixar também esse ponto aí, no caso de fazer aquela alteração, eventualmente recalibrar esse volume da decisão, da garantia, pelas razões que o representante da EDP colocou, acho que há toda uma convergência, para apontar na direção, que talvez aqui tenha um excesso de recurso bloqueado para essa finalidade. Eu acho que na hora de um PLD alto desse jeito, uma garantia maior é sempre mais importante, não é o meu? Não, mas aqui é o contrário, quanto maior o PLD, menos precisa da garantia, porque o recurso é no sentido contrário. Pois é. Aqui é porque se o PLD está tão alto, é sinal que a energia de reserva está liquidando a um valor muito mais alto. Portanto, o fluxo não é de pagamento, é de recebimento. Entendeu? Aí talvez, nesse caso, é que, pelas razões que foram colocadas, tem uma garantia que, quando tem um fluxo de pagamento, como colocou o representante da EDP, eu também entendo assim, portanto, é porque o PLD está mais baixo, aí é que os agentes têm que estar pagando, quer dizer, ele paga e recebe o produto da liquidação pelo PLD. Então, quanto maior essa diferença, aí o fluxo está no sentido contrário, de quem pagou no passado, eventualmente deixa de pagar e até recebe alguma coisa. Essa que é a minha dúvida, se de fato a garantia... A garantia, ela visa suportar as possíveis inadimplências. Tem que... Eu acho que, evidentemente, a posição da área é uma posição consequente, até porque você tem uma mudança importante e depois você não avança muito. Quer dizer, o fato de estar calibrando, eu concordo, entendeu? Quer dizer, é possível a gente analisar e até reavaliar, mas nesse primeiro passo, quer dizer, se a iniciativa já foi uma iniciativa inovadora, eu acho... Eu concordo com a área com essa prudência. Agora, nada impede que a gente dê uma avaliada, até o histórico aí de inadimplência, e verificar se é possível fazer alguma alteração em cima disso aí. É, a minha preocupação é só nesse sentido, porque, de fato, não é só esse caso. Às vezes, a garantia, quanto mais robusta, quanto mais forte, melhor, mas aí, às vezes, dependendo do custo que significa bloquear esse valor como garantia, às vezes, o custo-benefício também passa do ponto. não é só garantia a qualquer custo. Então, nesse caso, eu acho que, de momento, acho que também entendo que é prudente manter, mas acho que podia, junto com a evolução desse outro assunto, refinar um pouco essa análise para ver se não caberia. Entendeu? Ok. Mas, de um modo geral, realmente, eu acho que foi, como reconhecido pelos agentes, uma iniciativa muito oportuna, porque, realmente, é um recurso que já tem acumulado lá e tende a acumular um valor muito considerável, se o PLD mantiver alto, e que a melhor destinação é mesmo reverter para as distribuidoras que são contribuidoras da conta Coné. E o último comentário que eu farei é que é esse último tópico e acho que é prudente fazer essa ressalva mesmo com relação ao possível custo tributário que, hoje, pela interpretação da receita, ele já é existente, só que, em articulação com a ANEL, a CCA está questionando administrativamente até na justiça a cobrança, porque entendemos que não é devido. E, independente dessa linha de discussão, está se prosseguindo com uma discussão junto ao governo federal no sentido de buscar uma isenção legal, formal, dessa tributação, desse encargo. E temos aí alguma chance de ter sucesso nisso. Mas, se realmente não tivermos sucesso e esses questionamentos não vingarem, de fato, tem um potencial custo aqui que é a tributação sobre essa conta da CONERC, como foi colocado aqui, o entendimento nosso é que não cabe. Mas, enfim, aí é uma interpretação nossa, porque quem realmente define a questão tributária é a receita federal, no caso aqui do tributo federal. Bem, ok, em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ressaltado, então, que tem essa análise complementar que será feita, mas a diretora, então, decidiu por alterar a resolução 337-2008, conforme minuto anexo, e determinar a CCE a implementação provisória da restituição por meio de mecanismo auxiliar de cálculo, até que seja por ela apresentada a proposta de formulação algébrica de alteração das regras e dos procedimentos de comercialização eventualmente impactados pela alteração normativa proposta. Próximo item.